Tô só o cânion, o corpo do motor Passei na principal e ela se apaixonou Na rua fui aluno, hoje sou professor Em cima da moto, hoje nós fazemos Acordando os bicicletas, o barulho dos caracol Na curva molhada, surfando no raio Magra ela mudou, tá de acordo com a vibe E quem diria nós dominar esse live? Suto de quebrada, dando perdida no sono Plena madrugada, fazendo uma levada se põe Hoje ela quer tá presente, hoje quer consta com a gente A abstinência que bate na mente desse delinquente Doido pra maluco pra acelerar Esquema marcado com quem vão buscar De novo contando no giro, de novo no grau essa quebra Fugindo da mente dos homens, o buraco nunca foi minha meta Sominhos de apenas outros sonhando na rua Fazendo escorre e quem Deus protege Chegar no topo da suíte, as dona nu Acordar degustando na breja Do coleção de hornete Quero melhor pros filete Cada duas partes da letra Reformar velha para o chevette Esse ontem real foi o choro Hoje o leque dá troca e sorriso Tem fuga, decídio, desaforo Mais duas vezes da guerra Quero vida de maninha pra minha coroa Assinar papel pra fazer papel Dá pra ela uma vida boa E quem sabe passar do limite do céu Que conto com a fé, não com a sorte Respeitar olhos do maluco Sonhar, olhar no que deu Mil milhões de vistos nesse meu passaporte Na principal ela chamando a atenção Na principal ela chamando a atenção A 300K em meu sonho do menino Doido pra maluco pra acelerar Esquema marcado com quem vou buscar De novo vou cortando um giro De novo lugar nessa quebra Fugindo na mente dos homens Por a real nunca foi minha meta Doido pra maluco pra acelerar Esquema marcado com quem vou buscar De novo vou cortando um giro De novo lugar nessa quebra Fugindo na mente dos homens Por a real nunca foi minha meta Fugindo na mente dos homens Fugindo na mente dos homens Que liga na mente dos homens Que liga na mente dos homens